Gente, olha aqui, é eu que tô filmando hoje, que isso hein moleque, invadindo os stories da Eduarda aqui, brabeira, olha como ela acordou linda hoje gente, é, viu? É, até o Luca concordou. Gente, algo incrível aconteceu, ela acordou e fez o café da manhã dela, cara, isso não me recordo de ter acontecido em algum outro momento da vida, não é Roberta? Sim, eu tô com medo até de chover, agora que tá apareceu. Tá um sol bonito, mas tá ventando também. A Camille também, né gente, acordou e fez o café dela também, né Camille? Eu também, me assando por... Fotossíntese? Fotossíntese. Boa gente, o dia tá lindo, um sol, mas tá ventando. Provavelmente após esse ato... Ah, gente, foi mal aí, bom dia, né? Bom dia pra todo mundo, bom final de semana. E aí, Luquinha, dá bom dia aí pro pessoal. Cara, esse filtro que a Roberta usa fica... A Roberta usa não, sou eu que tô usando, né? Mas acho que eu não escolhi muito bem não. Ah, como é que eu tô? Eu tô usando batom, pô. Fala aí, Luca. Manda beijo pra todo mundo, bom dia, bom sábado. Beijo, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço aqui e hoje eu tô aqui com a minha mãe. Oi, gente. E hoje, pessoal, nós estamos aqui gravando um vídeo de games e o que nós vamos jogar... Eita! Dia 3, 4 do vídeo, hein? Mas é só um dos vídeos que a gente tá gravando hoje. Isso, gente, tá gravando um monte de vídeo super legal. Então não deixa de assistir, vai no canal, não é tudo? Isso mesmo, canal de games. E no canal principal também vai ter um monte de vídeos bons. No canal principal também vai ter, só que esse aqui é do canal de games. Gente, eu não seria uma boa atriz, porque eu não sei atuar direito. Eu acho que seria uma boa atriz se fosse pra chorar, porque eu choro rápido. Mas, tipo, não seria uma boa atriz total, assim, não. Estão falando que você é muito linda. Mas aí eu tenho certeza que eu tenho certeza. Vai, graças. Põe, 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 põe. Agora eu vou ser sozinha, vai. Vai, cara. Todo dia é uma agressão diferente. Agora bate assim, ó. Põe, 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 põe. Agora bate você sozinha, vai. Bate, vai. Vai. Camille, estão te perguntando que faculdade você faz. Direito. Faz direito, muito inteligente, advogata. Quantas línguas você fala? Eu tenho uma língua. Quantas línguas você fala, mãe? Ah, se eu tenho uma língua, eu falo uma língua. Se eu tivesse quatro línguas, eu falava quatro línguas. Se eu tivesse três. 24 de junho, que inclusive já está perto. E Dudinha vai fazer 13 anos. Aí ele está mostrando que ele é muito independente, né? Ei, bebê. Você é bonito? Você é bonito? Você é bonito, bebê? Você é bonito? Tá aqui o bebê, gente. Tá aqui esse bebezão. Que amanhã faz oito meses. Pessoal, tudo bem? Inclusive, tem uma das caixinhas de perguntas que me pediram para mostrar meus álbuns de Twice. E do Itzy também. Então, agora eu vou começar a fazer um tour pelas minhas álbuns. Mas tá aqui. Não são muitos, mas são... Você tem quantos álbuns ao total? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Só que eu já estou de olho em mais três. Quatro, cara. O quê? Bom, pessoal, sem enrolar mais, vamos lá. Vou começar pelos meus do Twice, porque vocês estavam me pedindo para mostrar. Eu tenho o Eyes Wide Open Style Version. Se eu não me engano, é o Style Version. E esse aqui foi o meu primeiro álbum delas, porque foi o primeiro comeback que eu acompanhei do Twice. Tipo, foi o primeiro que... Porque eu conheço elas desde Feel Special. Só que eu só entrei no fandom e aqui é só. Mas tudo bem. Então, pessoal, esse álbum aqui é lindo. Essa versão aqui é mais bela ainda. Eu amo. Esse álbum aqui é... Coisa mais linda. E eu não vou ficar me mostrando página por página, porque senão vai demorar muito. Mas aí, veio os adesivos, veio o pôster da Nayeon. Gente, esse pôster aqui é lindo, pelo amor de Deus. E veio o cardezinho da Dihil. Gente, olha que lindo aqui, meu Deus do céu. Então, vamos para os próximos, que são as versões de Taste of Love. Desculpa. Vamos começar com essa aqui, que é a minha favorita. E aqui é onde fica os fotocards. Eu fico muito feia, porque eu tenho muitos fotocards do Toys. E eu quero comprar muito aqueles coisinhos... Eu chamo de binder, né? Não sei vocês. Mas para... Ah, desculpa, não viu vocês aqui. Estou brincando. Mas aqui tem os meus cards. Meu favorito, com certeza... Cadê? Deixa eu só, eu achei. Meu favorito, com certeza... Eita! É... Vou mostrar meus favoritos para vocês. Todos são meus favoritos, mas... Esses aqui tem meu coração todinho. Esses aqui tem meu coração todinho. Aí, calma aí. O dadinho não caiu. Pera. Esses aqui tem meu coração todinho. Eu amo muito, 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 muito esses cards. Eu acho eles muito fofinhos. Enfim, aí... Cease of love. E tem os outros dois também. Aqui estão os meus cards de... I can't stop me, se eu não me engano. É, estão aqui. I can't stop me. De eyes wide open. Ui! São lindos também. E meu favorito, certeza, que é... Tem essa versão aqui que ela, na minha opinião, é... Uma das minhas bonitas, porque as outras minhas são muito bonitas, então eu não consigo escolher qual é mais bonita. Mas ela é linda também. A cara do Luca, mãe. Ele tá muito bonitinho. Fechando atenção, mas irmã é mostrando os alvos. Agora... Ele tá doido pra pegar algum ali, ó. Ó, ó, ó. E agora ele aprendeu, gente, a fechar os olhos ali. Ó, ó, ó. Toda hora ele fica fazendo isso. Fecha os olhinhos, vai. Voltando pra Duda. Calma aí que eu vou ter que fechar aqui. Ó, Duda, ó, Duda. Ele fechando Duda, ó. Ai, meu Deus. Foi. Agora, vamos pra Crazy in Love, do Itzy. Você gostou desse, né? Então vamos lá. A minha versão é da Yuna. Gente, a criança já tá aqui querendo pegar o óbvio. Eu sei que você gostou desse, mas é... É por preocupação, tá? Eu te amo. Veio o... Estandarte. É estandarte que você fala, né? Não sei. Eu falo estandarte, né? Que aqueles coisinhos de ficar em pedrazinho assim. Veio o da Che. Veio aqui a Polaroid... da Che e da Hyojin. Nossa, esses aqui são lindos. E os fotocarts que eu, sinceramente, surtei horrores quando eu vi. Porque... Gente, sinceramente, esses fotocartos aqui pra mim, eles são minha vida. Aquela criança, eu tô morrindo. Você gostou? Nossa, gente. O Lucas tava pedindo um algozinho pra ele poder ver. E a Duda não quer emprestar. Ó. E tá até retomando. Fala, filho. Empreste, irmã. Só esse aí, que tá na sua mão. Pessoal, então vamos pro próximo. Cadê? Ai, ficou alguma coisa pra fora. Vamos pro meu da Hyo. Esse aqui vocês já conhecem porque teve unboxing no canal. Então, se vocês ainda não viram esse, vocês vão ver o meu canal unboxing. Por isso que eu não vou mostrar ele. Mas, sinceramente, esse álbum aqui, eu surtei horrores quando ele chegou. Porque eu tava esperando ele há um bom tempo. E eu não sabia que ele ia chegar na data que ele chegou. Já tem muita parte do vídeo, então eu vou ficar quieta. Mas, cara, ele é muito, 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 muito lindo. É o meu álbum mais lindo. E qual desses álbuns, qual você prefere? Ah, calma. Ainda falta o Persona. Sinceramente, gente. Foi os seus primeiros. Esse aqui foram os meus primeiros álbuns. Obrigada, BTS. Esses álbuns aqui são muito lindos. Foram os meus primeiros. Mas eu tenho uma coisa que me deixa triste toda vez que eu vejo ele. Que o meu eu de 2019 perdeu um card do... Sinceramente, era aquele card lindo dele, com o cabelo azul. Nossa, gente. Que vontade de me jogar na ponte, sinceramente. O Luca tentando pegar. O Luca querendo pegar. Gente, eles viram todos só poder pegar o álbum dela. Mas eu ainda tenho o meu card do Yonggi. Então está tudo bem. Aí, aqui eu ganhei. Luca, não. Luca, não. Eu ganhei o... Esse coisinho aqui. Como se chama isso? São esses coisinhos grandes aqui. Esses cards aqui. Tem o do Jim e o do Teiko. Caramba. Fiquei muito feliz quando eu ganhei deles. Comunicação. Ou seja, tem toda a conversa, né? Esse aqui é um assunto muito importante que a gente acabou de discutir. Não é, Luca? É, ele acabou de falar que tem um assunto muito importante. Não é? É muito safadinho, gente. É muito delícia, ó. É muito bonitinho. E, assim, eu amo todos os meus álbuns. Mas, se eu fosse falar o meu favorito, Por música, seria o Persona e Crazy In Love. E de qualidade, Persona ficaria em último que a Big Hit fez o favor de botar um álbum bonito. Gente, sinceramente, carrega o peso de ser um dos melhores álbuns. Que a Big Hit decidiu fazer com uma qualidade super de música. Eita! Olha o Jung aqui. Sobre música, assim. É um dos meus álbuns favoritos. Além de ser muito importante, porque foi o meu primeiro. Com uma qualidade, assim... Não tem nem como explicar. Vocês entenderam, né? Eu já vi muita gente falando do Persona que desbotou. O meu também começou a desbotar aqui. Vocês podem ver que tá meio laranja, assim, ó. Sinceramente, é um dos meus álbuns favoritos.